Mais que batidez que contagia a galera Só no pancadão na batida certa E a galera já dançou e aprovou O novo som do paredão que o DJ já tocou Mais que batidez que contagia a galera Só no pancadão na batida certa E a galera já dançou e aprovou O novo som do paredão que o DJ já tocou E a galera vai dançando esse meu forró A noite dele eu quero ver essa moçada dançar agarradinho Só no meio que o negócio embalou Enquanto isso eu sou na zaração Dançando agarradinho mais que forró do bom Traz um litro de uísque e libera pra galera A farra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar E traz um litro de uísque e libera pra galera A farra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar Bate dez que contagia a galera Só no pancadão na batida certa E a galera já dançou e aprovou O novo som do paredão que o DJ já tocou E a galera vai dançando esse meu forró A noite inteira eu quero ver essa moçada dançar agarradinho Só no meio que o negócio embalou Enquanto isso eu sou na zaração Dançando agarradinho mais que forró do bom Traz um litro de uísque e libera pra galera A farra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar E traz um litro de uísque e libera pra galera A farra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar E traz um litro de uísque e libera pra galera A farra começou e não tem hora pra parar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar Muita gatinha, dinheiro aqui é mato Eu tô solteiro, num pedaço o bicho vai pegar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Meu forró tá tocando, toca antes do Maranhão Aonde a gente toca a galera acha bom no Mato Grosso, no Pará Meu som que contagia, meu forró tá estourado no estado da Bahia Distrito Federal e no Goiás é sensação Moleque do baile tocando, forró do bom Minas Gerais, Piauí A galera tá dançando, poeira subindo e a gatinha rebolando Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Meu forró tá tocando, toca antes do Maranhão Aonde a gente toca a galera acha bom no Mato Grosso, no Pará Eu sou que contasia, meu forró tá estourado no estado da Bahia Distrito Federal e no Goiás é sensação Moleque do baile tocando, forró do bom Minas Gerais, Biauí A galera tá dançando, o era subindo e a gatinha rebolando Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar Abre o tampão do carro, deixa meu forró tocar Toca aí no paredão, vamos penha, bota no último o volume dessas minas balançar O zuleque quando toca faz a galera dançar E o novo batidão pra galera gostar É só forró do amor Tamo chegando, chegando aí de novo Moleque do baile na boca do povo Se não for nóis, é nóis de novo Tocando forró pra esse povo Tamo chegando, chegando aí de novo Moleque do baile na boca do povo Se não for nóis, é nóis de novo Tocando forró pra esse povo Tamo chegando só na raça e na coragem Com Deus na frente, tô de passagem Nosso talento ninguém rouba, ninguém tira Só na humildade, na parceria Quem é pequeno um dia cresce É só ter fé e acreditar Tamo subindo sem derrubar a ninguém Se quer forró, pode vir que é que tem Valeu galera, por você não só Moleque do baile é só forró do bom Quem é pequeno um dia cresce É só ter fé e acreditar Tamo subindo sem derrubar a ninguém Se quer forró, pode vir que é que tem Valeu galera, por você não só Moleque do baile é só forró do bom Tamo chegando, chegando aí de novo Moleque do baile na boca do povo Se não for nóis, é nóis de novo Tocando forró pra esse povo Tamo chegando só na raça e na coragem Com Deus na frente, tô de passagem Nosso talento ninguém rouba, ninguém tira Só na humildade, na parceria Quem é pequeno um dia cresce É só ter fé e acreditar Tamo subindo sem derrubar a ninguém Se quer forró, pode vir que é que tem Valeu galera, por você não só Moleque do baile é só forró do bom Quem é pequeno um dia cresce É só ter fé e acreditar Tamo subindo sem derrubar a ninguém Se quer forró, pode vir que é que tem Valeu galera, por você não só Moleque do baile é só forró do bom Moleque do baile é só forró do bom Oh-oh, moleque do baile é só forró do bom E na guitarrinha do sulexo baile, o nome dele é Ted Sibia Bora trabalhar menino Olexo baile é só forró, roda o bom Pega o mulher de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não dou mole não Pega o mulher de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não dou mole não Por que será que o proibido é mais luxuoso? E eu querendo me livrar da tentação Eu no meu canto tô de boa, tô na minha E sua gatinha procurando diversão Nota amizade que resista nesse mundo A carne é fraca, o coração é vagabundo E diz que a fruta do vizinho é mais formosa Mais arrumada, mais bonita e mais gostosa Pega o mulher de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não dou mole não Pega o mulher de amigo meu, faz sim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não dou mole não É meu parceiro, não é que eu seja fura olho Mas se der mole eu pego o mesmo O left do baile é só forró do bom Por que será que o proibido é mais ansioso? E eu querendo me livrar da tentação Eu no meu canto tô de boa, tô na minha E sua gatinha procurando diversão Nota amizade que resista nesse mundo A carne é fraca, o coração é vagabundo E diz que a fruta do vizinho é mais formosa Mais arrumada, mais bonita e mais gostosa Pego mulher de amigo meu, vá assim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não tô mole não Pego mulher de amigo meu, vá assim Eu não sou de ferro, não venha esfregar em mim Eu não sou de asso pra aguentar pressão Segura sua dona, eu não tô mole não Porra, moleques do pai Pra galera apaixonada aí, ó Mais um sucesso novo, moleque do baile Bora cantar com o Claudio assim, ó Quando eu te conheci, não sei como explicar Foi mágico, foi lindo A gente se olhar Em cada sorriso seu Seu olhar no meu, eu olhar no seu Foi o começo de uma história E feita de amor E feita de amor Passei a te admirar E o seu jeito, sua boca, sua voz Então vão deixar rolar Acontecer naturalmente Como nos filmes, no cinema Um final feliz acontecer E quem sabe E quem sabe A gente fica junto e dê certo E quem sabe Podemos nos casar no próximo inverno E quem sabe Podemos ser firme e ser feliz Ter uma casinha tão linda Nossos filhos, eu e você Eu e você Eu e você Quando eu te conheci Não sei como explicar Foi mágico, foi lindo A gente se olhar Em cada sorriso seu Seu olhar no meu, eu olhar no seu Foi o começo de uma história E feita de amor Passei a te admirar O seu jeito, sua boca, sua voz Então vão não deixar rolar Acontecer naturalmente Como nos filmes, no cinema Um final feliz acontecer E quem sabe A gente fica junto e dê certo E quem sabe Podemos nos casar no próximo inverno E quem sabe Podemos ter filhos e ser feliz Ter uma casinha tão linda Nossos filhos, eu e você E quem sabe E quem sabe E quem sabe E a gente fica junto e dê certo E quem sabe Podemos nos casar no próximo inverno E quem sabe Podemos ser filhos e ser feliz Ter uma casinha tão linda Nos filhos, eu e você Iê, 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 iê Forró, moleques Dubai Moleques Dubai Mais um sucesso novo, moleques Dubai Daí, ó Sempre, sempre Falando de amor Não faço sentir seu cheiro Nem ao menos se tocar Eu sou tão dependente de você Sinto falta de você Sinto falta de você por perto Meu mundo fica tão deserto Sem você Iê, 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 iê Você é parte de mim Minha outra metade Que se foi E me deixou na saudade Agora fico relembrando nós dois Porque se foi Sinto as flores murchando E o céu desabando sobre mim Vejo a noite chegar A lua escurecer E você não estar aqui Eu sinto as flores murchando E o céu desabando sobre mim Eu vejo a noite chegar A lua escurecer E você não estar aqui Eu sou tão dependente de você Eu sou tão dependente de você Não faço sentir seu cheiro Nem ao menos se tocar Eu sou tão dependente de você Sinto falta de você Sinto falta de você por perto Meu mundo fica tão deserto Sem você Sem você Sem você Você é parte de mim Minha outra metade Que se foi Que se foi Que se foi E me deixou na saudade Agora fico relembrando nós dois Porque se foi Eu sinto as flores murchando Eu sinto as flores murchando E o céu desabando sobre mim Eu sinto as flores murchando 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 Sabe aquele beijo que rolou entre nós Era pra ser um beijo, uma trança qualquer Mas foi ficando sério o que rolou entre a gente O que aconteceu? Estamos tão diferentes O amor me pegou, não sei mais o que fazer Estamos tão confusos, estamos tão distantes pra evitar Se eu não for correspondido, sei que vou me machucar Eu tive medo de você dizer que o nosso amor foi tudo engano E não era pra acontecer, que eu não fazia parte dos seus planos Eu tive medo de você ir embora e outra vez me machucar Tive medo de me entregar e me apaixonar Eu tive medo Se é pra falar de amor, a gente fala Leste do baile, ao vivo Sabe aquele beijo que rolou entre nós Era pra ser um beijo, uma trança qualquer Mas foi ficando sério o que rolou entre a gente O que aconteceu? Estamos tão diferentes O amor me pegou, não sei mais o que fazer Estamos tão confusos, estamos tão distantes pra evitar Se eu não for correspondido, sei que vou me machucar Eu tive medo de você dizer que o nosso amor foi tudo engano E não era pra acontecer, que eu não fazia parte dos seus planos Eu tive medo de você ir embora e outra vez me machucar Tive medo de me entregar e me apaixonar Eu tive medo Forró, moleques do baile Esse é o suíme mais gostoso do Brasil, hein? É por isso que os cabas falam, hein? O moleques do baile é só o forró do bom Sempre quando me olha desse jeito Me mata de desejo, é pura sedução Sempre me levando à loucura Descendo gostoso, rebolando até o céu Me olha com essa cara de tarada Jeitinho safado pra me seduzir Descendo com um dedinho na boca Descendo gostoso, rebolando assim Rebola vai, mexe a bundinha pro papai Rebola vai, mexe a bundinha eu quero ver Dançando e rebolando eu quero ver Rebola vai, mexe a bundinha pro papai Rebola vai, desce a bundinha eu quero ver Dançando e rebolando eu quero ver você mexer O moleques do baile é só o forró do bom Olha na sacia Sempre quando me olha desse jeito Me mata de desejo, é pura sedução Sempre me levando à loucura Descendo gostoso, rebolando até o céu Me olha com essa cara de tarada Jeitinho safado pra me seduzir Descendo com um dedinho na boca Descendo gostoso, rebolando assim Rebola vai, mexe a bundinha pro papai Rebola vai, mexe a bundinha eu quero ver Dançando e rebolando eu quero ver Rebola vai, mexe a bundinha pro papai Rebola vai, desce a bundinha pro papai Rebola vai, desce a bundinha eu quero ver Dançando e rebolando eu quero ver você mexer Graças a Deus! Marçando e b beautinha pro papai Transcrição e Legendas Pedro Negri